Imagina só, você ganhar dinheiro online de qualquer lugar do mundo. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira extremamente simples para você ganhar dinheiro na internet, podendo conseguir vários dólares todos os dias. E o mais legal, você não precisa vender nada, não precisa ter experiência, porque basicamente o que você vai fazer é baixar arquivos. Eu vou te mostrar todo o passo a passo na tela do meu computador que você vai fazer aí no seu computador ou no seu celular. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like cabuloso. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações para que você possa estar recebendo todo o conteúdo, já que eu posto vídeo toda semana para você ganhar dinheiro na internet. Ao longo do vídeo eu vou dar alguns bônus para você, para que você possa estar seguindo todo o passo a passo e fazer com que você ganhe dinheiro todos os dias na internet. Vamos lá! A primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos entrar nesse site aqui, plrmines.com E daí eu peço o seguinte, não pule nenhuma parte. Siga todo o passo a passo, porque assim você vai conseguir absorver e entender tudo o que eu vou passar para você e você vai conseguir ganhar centenas de dólares todos os dias. Então vamos lá! Você estando aqui no plrmines, o que é o plrmines? É um site que disponibiliza materiais gratuitos, vídeos, infográficos, cursos, uma porrada de material. Então nós vamos aqui, aqui em cima em Freebies, nós vamos clicar aqui em Freebies e daí vai estar tudo em inglês. Ah, Pedrinho, que eu não entendo nada em inglês. Eu também não entendo nada em inglês. Como eu estou utilizando o Google Chrome, eu clico aqui no botão direito do mouse, traduzir para português. Então automaticamente ele já vai traduzir para o português. Como eu disse, grátis para baixar produtos PLR. Você está procurando produtos PLR gratuitos para entender as suas necessidades de negócios e marketing online. Aqui você encontrará toneladas de produtos digitais gratuitos e outras coisas online. Você pode vendê-lo, ficar com 100% do logos, doá-lo para construir sua lista ou usá-los para fins pessoais. Aqui está uma lista grande de páginas de produtos gratuitos. Mas como eu disse, nós não vamos vender nada. Nós vamos distribuir tudo de forma gratuita. Você vai entender como é que nós vamos fazer para ganhar dinheiro. Mas você deve estar se perguntando, como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não vou vender nada? Siga todo o passo a passo que você vai entender. Então, como eu disse, e-books grátis, gráficos grátis, vídeos grátis, modelos, software. Então tem uma porrada de coisa. Muitas vezes as pessoas se conectam mais com vídeos. Então eu vou clicar aqui, vídeo grátis. Acesse aqui. Ele vai me mostrar aqui uma grande variedade. Vou traduzir novamente. Ele vai me mostrar aqui uma grande variedade de materiais de download de vídeos gratuitos. Download de vídeo grátis. Vídeos de marketing e de instituição que você pode baixar gratuitamente. Então aqui tem muito material. LinkedIn, massa, do Google Sites, de como fazer o site do Google, WordPress, Amazon Afiliado. Tem até um vídeo que eu fiz sobre Amazon Afiliado. Isso aqui é bem legal. Então tem muito material. Muito material mesmo. Vamos para a outra página aqui. Dieta Fitness. Então tem muito material, como eu disse para você. Material para caramba. Eu vou pegar esse material aqui de Dieta Fitness. Por quê? Porque nós vamos distribuir esse material lá na gringa. Então lá na gringa, muita gente precisa emagrecer. Principalmente nos Estados Unidos, porque eles comem muito fast food. Então eu vou pegar esse lance aqui de Dieta Fitness. Eu vou obtê-lo agora. Vou clicar aqui e obtê-lo agora. Aqui ele disponibiliza pacote de Dieta Fitness. Vem com 5 vídeos e 10 artigos de Fitness. Aqui de graça. Aqui está o que você vai descobrir dentro. de Fazer Dieta com Diabetes, Fitness e Dieta, Dieta para Criança, Fazer Dieta com Dieta. Tem uma porrada de coisa aqui. Então eu vou disponibilizar esse material aqui. Download grátis. Tudo grátis. Mas para eu fazer o download, eu preciso fazer o seguinte. Ou eu dar um like com o Facebook ou com o Twitter. Eu vou usar o Facebook aqui. Ele vai logar aqui. Eu vou confirmar. Confirmar like. Curtir. Voltar. Pronto. Já está disponível para eu fazer o download. Eu vou clicar aqui em download. Ele já está fazendo o download aqui. Quando ele terminar de fazer o download, nós vamos seguir para o passo 2. Então você pode navegar aqui dentro desse site. E pesquisar o material que você acha interessante. Como eu disse, tem uma porrada de materiais. Que você pode estar baixando e disponibilizando isso para as pessoas. Depois disso, nós vamos ir nesse site aqui. Upforever.org Então você vai entrar nesse site. E você vai ganhar dinheiro com esse site. Mas como, Pedro e Rico, eu vou ganhar dinheiro? Vamos lá. Todas as vezes que você disponibilizar um material dentro desse site, você vai ganhar uma grana. Sign up. Vou clicar aqui. Mas antes de você fazer o seu cadastro aqui, você precisa disponibilizar, porque você vai receber através do PayPal. Então você vai criar a sua conta aqui. Através do PayPal, você vai criar a conta. Você vai escolher para mim ou para o meu negócio. Pode ser para mim. Você vai colocar o seu número de telefone. E vão enviar para você um código para o seu telefone. Você vai confirmar esse código. Você vai escolher o e-mail. Criar a senha. E confirmar a sua senha. Daí você vai colocar todos os seus dados. Então quando você confirmar todos os seus dados, aqui, quase lá. Escolha como você quer usar a sua conta. Nós vamos querer receber pagamentos. Então nós vamos ativar aqui. Pronto. Sua conta PayPal já está criada. Daí você vai iniciar e vai fazer o tour dentro do site. O e-mail que você criou aqui no PayPal, nós vamos colocar aqui no UpForever. Beleza? Então eu vou fazer o meu cadastro aqui. Pronto. Daí aqui é a interface do site. UpForever. Mas como é que nós vamos fazer para ganhar dinheiro? Vamos lá. Lembra que nós tínhamos baixado esse material aqui. Nós tínhamos baixado esse material aqui. Então agora eu vou colocar esse material dentro desse site. Nós vamos aqui em Upload Files. Então aqui ele mostra algumas proibições. Você não pode colocar coisas de violência, pornográficos e tudo mais. Então como nós não vamos disponibilizar isso, nós vamos disponibilizar um material de fitness. Então vai ser legal. Eu arrasto o material ou procuro o material onde ele esteja baixado. Então eu vou arrastar o material e colocar aqui. Automaticamente ele já está carregando. E eu vou pegar o mesmo nome que está aqui. Vou pegar esse mesmo nome e vou botar aqui na descrição. Fica a seu critério. Se você quiser colocar na descrição, tudo bem. Se não, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui. Vou start upload. Enquanto está fazendo upload, você vai clicar no segundo link aqui na descrição do vídeo. E aqui vai estar esse curso aqui. Curso grátis de como ser afiliado e vender na internet. Você vai clicar no link e você vai se inscrever aqui para ter acesso ao curso gratuito. Onde você vai aprender a trabalhar na internet e vender na internet e ganhar muito dinheiro todos os dias. Pronto. O material já está aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou clicar aqui em My Account. Vou clicar aqui em My Account. Ele vai abrir aqui. E aqui, My Files. Eu vou clicar em My Files. E vai estar todos os meus materiais. Eu vou clicar. Vou marcar essa opção aqui. Vou marcar aqui Publicar Selecionados. Então, ele já está público. O material já está público. Feito isso, eu vou vir aqui em Minha Conta. Clico aqui em Minha Conta. E eu vou disponibilizar esse link aqui. Meus arquivos publicados. Então, todas as vezes que as pessoas clicarem no site, clicarem no link, vai mostrar aqui os anúncios. E é através desses anúncios que você vai estar ganhando o seu dinheiro. Entendeu? Disponibilizei o link. A pessoa clicou no link. Então, vai vir para cá. A pessoa vai escolher o download, free download. E vai ser gratuito. Então, através desses anúncios aqui, que é que eu vou estar ganhando o dinheiro. Porque os anunciantes pagam esse site. E, consequentemente, esse site me dá uma porcentagem. Todas as vezes que as pessoas baixarem esse material. Mas como é que eu vou ganhar o dinheiro, peraí? Como é que eu vou divulgar esse link aqui? Vamos lá. Daí entra esse site aqui. Que é onde nós vamos disponibilizar todo o material que a gente baixou aqui no PLR Mines. Todo o material que nós baixamos aqui no PLR Mines. Nós vamos colocá-lo aqui no UpForever. E vamos disponibilizá-lo aqui no The Free Adforum. O que é isso? Esse site, ele é como se fosse o Google Ads, o Facebook Ads. Só que de forma gratuita. Você vai colocar todos os materiais que você quiser aqui dentro desse site. E ele vai mostrar para várias pessoas. Nós vamos clicar aqui em Resist for Free Account. Por isso que eu falei para você pegar os materiais americanos. Então, você vai fazer o seu registro aqui. Vai fazer o seu cadastro aqui. Tudo tranquilo. Fiz o meu cadastro aqui. Se você quiser traduzir para o português, você faz o mesmo lance. Clica com o botão direito e aperta Traduzir para o português. Beleza. Eu vou aqui, Publish. Vou clicar aqui nesse botão vermelho. E vou colocar o meu material aqui. Eu vou traduzir agora para o português. Para ficar mais fácil para mim. Como o meu material é de fitness. Eu vou procurar aqui Fitness ou Saúde. Aqui, Fitness. E vou colocar algo em inglês. Eu vou vir aqui no Google Tradutor. Eu pego o que está escrito aqui. E vou traduzir para o inglês. Vou colocar aqui. Tal, tal, tal. Pego tudo isso aqui. E vou colocar dentro da descrição. Coloca aqui na descrição. Certo? Coloquei aqui na descrição. E vou colocar o título. Volto aqui no Dieta. E vou aqui. Dieta e Fitness. Vou traduzir também. E vou colocar Dieta and Fitness. Traduzo. Mas você vai colocar do jeito que você quiser. Só estou colocando bem rápido aqui para que você entenda. Vou aqui. Coloco. Pronto. Beleza. Agora que vem a sacada. Vou colocar para baixar gratuitamente. Clique aqui. Fiz isso. Copio isso aqui. Colo aqui. E vou pegar o meu link. Vou pegar aquele meu link que está aqui. Volto aqui. E colo. Fiz isso. Copio de novo. E faço. Boto duas vezes o mesmo link. Fiz isso. Não preciso marcar nada. Tal, tal, tal. E venho aqui. E aperto aqui. Publicar. Quando eu apertar publicar. O meu material vai estar disponível dentro desse site aqui. Então, quando eu clicar aqui. Esse material vai estar. Vai ser mostrado para várias pessoas nos Estados Unidos. Para várias pessoas que acessam esse site aqui. Está aqui toda a descrição. E quando as pessoas clicarem aqui. Vão para. Vão vir para o site. Ou forever. Quando as pessoas clicarem. Eu vou estar ganhando. O dinheiro. Então, simples. Fácil. Mas, como eu disse lá no começo. Que eu ia te dar um bônus. Eu já te dei esse bônus aqui. Do curso grátis. E eu vou lhe dar outro bônus. Extremamente maravilhoso. Você vai vir aqui no meu canal. Você vai se inscrever. Vai ativar todas as notificações. Vai ativar o sininho. Você vai assistir esse vídeo aqui. Ganhe 10 reais. Fácil. Em 5 minutos. Você vai assistir esse vídeo aqui. Para você ganhar 10 reais. Agora mesmo. Assiste esse vídeo aqui. Para que você possa estar ganhando. Seus 10 reais também. E se você quiser ganhar mais 20 reais. Você assiste esse outro vídeo aqui também. Então, totalizando 30 reais. Então, um abraço. E tchau. E tchau.